Oi pessoal, a gente continua aqui em Taubaté acompanhando o caso da Jennifer, que é o corpo da Jennifer suspeita de ter matado a filhinha Isis Helena de apenas um ano e 11 meses, está aqui no IML, já está liberado e deve sair dentro de instantes. Para quem acompanhou a nossa programação hoje, a gente falou muita coisa aqui do caso, deixa eu sair da rua para que o carro possa chegar. A gente acompanhou hoje desde de manhã essa história, porque ela foi encontrada morta, a Jennifer foi encontrada morta dentro de uma das celas da penitenciária aqui de Tremembé, local para onde ela foi trazida em abril do ano passado. Para quem sabe, acompanha o caso, a Isis Helena foi morta no dia 2 de março do ano passado e depois de 59 dias que o corpinho da bebezinha foi encontrado, enterrado às margens do Rio do Peixe, lá na cidade de Itapira, aqui no interior de São Paulo. Esse caso ganhou muita repercussão, nós acompanhamos com exclusividade de todos os dias que as pessoas foram em busca do corpo dela. A Juliana Coleta fez um trabalho muito minucioso também, de acompanhar de pertinho tudo o que acontecia lá, para que a gente pudesse mostrar para vocês. E hoje, mais uma vez, a gente continua aqui acompanhando. Ontem, a Jennifer estava dentro de uma das celas do presídio, da penitenciária, e daí um dos agentes foi fazer a testagem para Covid-19 no setor onde ela estava, que já era um setor de isolamento, ela estava isolada das outras detentas. Vamos lá para vocês verem. Ela já estava isolada das outras detentas, e daí... O carro da funerária está ali... E daí encontrou a Jennifer, segundo o boletim de ocorrência, enforcada no local onde ela teria cometido suicídio. Esse é o carro da funerária São João Batista, que é uma funerária de Leme, que é o carro que veio buscar o corpo da Jennifer. Agora são 20 para as 4 da tarde. Na hora do almoço, durante o VTV da gente, a gente comentou que a funerária estava saindo de Leme, que é uma cidade que fica aproximadamente 300 quilômetros aqui de Taubaté, então demoraria aproximadamente umas 3, 4 horas de viagem. O carro chegou, o corpo foi liberado ainda pela manhã, e ficou aguardando. Pela manhã também, a gente conversou com os familiares da Jennifer, tanto com o padrasto, quanto com a mãe da Jennifer, e a mãe da Jennifer contou que ela teve acesso ao corpo da filha, aqui no IML. Ela soube ontem, pelos agentes da penitenciária, de que a Jennifer teria cometido suicídio. E hoje, na hora que ela teve o acesso, o contato com o corpo da menina, ela confirmou que tinha realmente marcas de agressão, marcas de enforcamento no pescoço, o que pode ter sido provocado por enforcamento com o uso de alguma coisa, ou também algum tipo de estrangulamento, a gente não consegue confirmar nada. Fato é que existia sim marcas no pescoço da Jennifer, inclusive a mãe dela, a Rose, falou que tinha marcas de arranhões também. O boletim de ocorrência, para deixar bem claro, foi um boletim de ocorrência registrado como homicídio consumado, mas hoje pela manhã, uma nova vertente também será apurada. A Jennifer passou também, ela fez a necropsia no corpo, aí a Jennifer passou também por exames toxicológicos, por um exame toxicológico que é a coleta de sangue, e também de parte das vísceras de alguns órgãos. O carro foi lá atrás, olha só para vocês verem. Então pode ser que a causa morte da Jennifer aí, pode ser que não seja suicídio. É claro que agora esse laudo aqui do IML vai ser encaminhado para a polícia civil. Esse exame toxicológico, o primeiro ele é encaminhado para São Paulo, para o laboratório de São Paulo, depois ele vem o delegado que vai acompanhar o caso, para que seja feito exatamente o laudo da causa morte da Jennifer. Aqui eu acredito que seja muito rápida a liberação do corpo. Hoje pela manhã, a mãe com o padrasto também, já foram no cartório aqui de Taubaté para fazer o registro de óbito, a certidão de óbito aqui da Jennifer. E do cartório mesmo, eles já foram embora para Itapira ou para algum outro lugar. A mãe se mostrou muito receosa com relação a isso que aconteceu com a filha dela. Ela não sabia ao certo se faria velório, onde que seria o sepultamento, justamente para evitar qualquer tipo de retaliação por parte de pessoas que ficaram comovidas com o caso da Isis. Ainda pela manhã, ela disse que ou levaria para Leme ou levaria para Itapira, mas que ela iria definir isso depois. Não vai haver velório, segundo a mãe, justamente ela sai daqui e já vai direto para o sepultamento. Só para quem está acompanhando agora, aqui nós estamos na frente do IML de Taubaté. Ficamos aqui durante boa parte do tempo. A gente foi também em frente ao presídio de Tremembé para poder buscar alguma resposta sobre o que aconteceu lá dentro ontem, sobre a Jennifer ter tirado a própria vida. Eles disseram que a gente precisaria procurar a Secretaria de Administração Penitenciária. Nós entramos em contato, mas ainda não tivemos um retorno. Então, esse caso, ele já vem acontecendo desde o ano passado e ainda vai acontecer durante esses próximos dias. Assim que o laudo pericial sair, a gente vai acompanhar para trazer todas as informações em primeira mão. Aqui em frente ao IML de Taubaté, está bem tranquilo. Olha só, só tem nós. A nossa equipe de reportagem é a única que está aqui na frente, acompanhando o caso com exclusividade. A gente foi na delegacia também, mas o delegado ainda está sendo definido para qual delegado que será encaminhado esse caso da morte da Jennifer. Lembrando que o caso da Isis, a Jennifer seria levada a júri popular para poder saber qual foi o crime que ela cometeu, em qual crime ela se enquadraria. Então, nesses próximos dias aí, ela seria levada a júri popular, não tinha uma data ainda definida. O advogado dela de defesa, que esteve aqui hoje pela manhã também, ele já estava dando andamento no recurso para provar qualquer tipo de inocência dela. E, segundo a mãe, esse processo já estava um pouco evoluído. O fato é que não tinha uma data prevista para essa audiência, para esse júri popular, e ela acabou tirando a própria vida. A gente vai manter esse fato de que ela tirou a própria vida, seguindo o que a mãe, a Rose, falou e também o que estava prescrito no boletim de ocorrência. Aqui no IML, eu vou mostrar para vocês de novo, continua tranquilo. O carro da funerária São João Batista está lá no fundo, esse é um prédio pequeno aqui do IML de Taubaté. O carro da funerária, ele virou ali naquele fundinho para que o corpo seja buscado e levado para o interior de São Paulo, na região de Leme ou de Itapira. Eu estou vendo aqui muitas pessoas esboçando o fato do que ela não merece, nem velório, nem o tipo de pena que a gente tenha. A gente está longe para julgar o que ela fez, se está certo, se está errado, o fato é crime, nunca está certo. Mas como ela ainda não havia sido condenada pelo crime, a gente trabalha com as suposições. de acordo com os depoimentos que ela deu, de acordo com os depoimentos que os advogados de acusação deram. Então, tudo é baseado nas questões dos depoimentos. Hoje pela manhã, o pessoal está falando aí que já até viu imagens do corpo da Jennifer. A gente não pode nem mostrar as imagens do corpo, porque é muito pessoal. A gente sabe que ela está morta, se foi suicídio ou não. Isso a gente vai ficar sabendo dentro de 30 dias mais ou menos, que é o prazo que eles pedem para liberar o laudo da perícia, da necropsia. E a gente continua aqui aguardando. No Jornal da VTV, hoje às 7h15 da noite, vocês acompanham também uma matéria de todo esse acompanhamento que a gente está aqui. Está vindo uma funcionária ali. Vamos ver se o corpo já vai sair. Vou perguntar. Acho que vai sair o corpo agora, olha só. Vocês acompanham aqui com exclusividade com a gente o corpo da Jennifer. A... O corpo está saindo? Tá. Então, aqui em poucos instantes, o corpo da Jennifer, Natália, está saindo para que seja levado para o sepultamento junto à família. Como eu bem falei, a mãe nos disse que não haveria velório. Ela não confirmou nada, nenhuma informação de velório, nem de local do sepultamento. Olha lá. Esse é o momento que o carro da funerária de Leme está levando o corpo da Jennifer. Está aí o corpo dela sendo levado para o sepultamento. Bom, a gente mostrou para vocês hoje todo um dia de trabalho de um caso de muita repercussão. Obrigada, viu? A gente agradece os profissionais aqui do IML que nos trataram muito bem. A gente entende que muitas das informações eles não podem passar porque são informações que vão para o inquérito policial depois. Mas eles foram super cordiais com a gente em nos atender prontamente, em permitir o nosso trabalho aqui na frente. E a gente tentou mostrar aí hoje, durante todo esse dia, como que foi o dia de trabalho nosso para trazer informações de um caso tão importante. Outras informações vocês também acompanham, como eu já disse, às 7h15 da noite no Jornal da VTV e amanhã também no VTV da gente. A gente segue continuando nesse caso aí da Isis Helena. Tá bom, pessoal? Obrigada aí pela parceria.